Se você gosta do meu conteúdo e quiser contribuir com o canal, clique em valeu demais que estará me ajudando a melhorar cada vez mais. Obrigado. Deixe sugestões de plantas nos comentários, que estarei fazendo com o maior carinho para vocês. Deixe sugestões de plantas nos comentários, que estarei fazendo com o maior carinho para vocês. Se você gosta do meu conteúdo e quiser contribuir com o maior carinho para vocês. Se você gosta do meu conteúdo e quiser contribuir com o maior carinho para vocês.